O Ministério do Meio Ambiente abriu nesta semana As inscrições para os cursos à distância nas áreas de recursos hídricos, agricultura familiar, mudança do clima, produção e consumos sustentáveis, unidades de conservação, igualdade de gênero e outros temas Os interessados devem se cadastrar nos sites do Meio Ambiente no www.ava.mma.gov.br Os cursos todos gratuitos serão realizados online e as inscrições terminam nesta sexta-feira, 28 de julho O Ministério do Meio Ambiente